Ilha Minha Ilha Em noite de quadra lotada, a tricolor insulana fez grande festa para escolher seu hino para o Carnaval 2020. O diretor de Carnaval, Laila, estreante na gremiação depois de uma breve passagem pela Unidas da Tijuca em 2019 e outros 23 anos de beija-flor, conduziu a apresentação do segmento da escola. A festa teve a presença dos carnavalescos Fran Sérgio e Caê Rodrigues, que assinam um enredo. Nas encruzilhadas da vida, entre becos, ruas e vielas, a sorte está lançada. Salve-se quem puder. Além da quadra cheia, destaque-se para a bateria dos jovens mestres Queco e Marcelo, que junto da rainha Graciane Barbosa encantaram o público presente. A novidade deste ano é que a escola não apresentou sinopse e os compositores criaram as obras com liberdade poética. O concurso teve 24 obras inscritas e chegou a final deste último sábado com quatro parcerias concorrendo ao título de Samba Enredo Oficial. A parceria de Márcio André e seu filho Márcio André Filho, Rafael Prates, J. Alves, Daniel e Marinho se consagrou campeão para embalar a ilha no próximo carnaval. Márcio André se consagra pela sexta vez como campeão da União da Ilha do Governador. Márcio André, Márcio André Filho, Rafael Prates, J. Alves, Daniel e Marinho Música O chubo noqueado É a terra de Deus, para eu, eu sei, o seu risco concluía, é o que eu te acontecia, o seu abraço é minha dor, seu doutor, eu sei, que como eu te devolvi, a terra de Deus, aatoas, felizes, quero nesses, a sain de vencerão, o povo me está, mas uma vez, que esta prefeita, é hoje, é hoje, o dia da comunidade, o novo amanhã, Obrigado por assistir!